No Clássico Rei, o ABC venceu a América por 3 a 0 e subiu de posição na tabela a partida no Frasqueirão só. Seguinte, a partida no Frasqueirão começou com confusão fora de campo. Que chato isso, né? Dia de Clássico Rei, o primeiro do ano, começou com muita confusão fora do estádio. Na entrada das torcidas ao Frasqueirão, o que se viu foi uma verdadeira guerra, com a polícia tendo que intervir com tiros e bombas de efeito moral. A espera era por um clássico de paz. Pelo menos dentro de campo, a ABC e a América brigaram apenas pela vitória. No lado alvinegro, o goleiro Edson e o capitão Guedes entraram no jogo com camisas alusivas ao número de partidas no ABC. O jogo começa com os donos da casa se impondo, partindo para o ataque, que resultou em gol aos 11 minutos. Ivan cruza pela direita, a Eder recebe, enche o pé e faz a alegria da torcida. 1 a 0 para o ABC. O Alvi Rubro reage. Pouco tempo depois, Adriano Pardal também balança as redes. Mas o auxiliar acaba dando impedimento e anula o empate ao Virubro. O ABC continua indo para cima. Tenta com o Eder, com o Jonathan. O Alvi Rubro deixa escapar uma boa chance em falta perigosa. Frontal ao gol de Edson. Diego vai para a cobrança e manda para fora. Na segunda etapa, o América volta mais ofensivo. Até a bola encontrar o meia Xavier, que arrisca de longe um chutaço. Sem chances de defesa para o goleiro Gledson. E amplia para o ABC. 2 a 0. A empolgação alvinegra continua. E 2 minutos depois, é a vez de Rodrigo Rodrigues. O atacante recebe lançamento, vence o goleiro e manda para o fundo da rede. O Alvi Rubro ainda teve a chance de começar a reverter o placar, com o pênalti ao favor do América. Max vai para a cobrança e manda na trave. No rebote, Edson defende. E em mais um avanço do ABC, Maurício recebe de cabeça e manda no travessão. Gledson ainda salva duas vezes. Fim de jogo, festa alvinegra, ABC 3, América 0. Com a derrota, o técnico Alvi Rubro economizou nas palavras. Tem dia que é noite no futebol, né? Hoje foi noite para a gente. Deu tudo errado. A vitória em casa por 3 a 0 no clássico deu ao Alvinegro que ele procurava a três partidas. Entre Campeonato Estadual e Copa do Nordeste. A confiança dentro e fora de campo. Ganhar um clássico, a repercussão é ainda maior, a valorização da vitória é ainda maior, mas muita calma, muita cautela, porque ainda tem muita coisa para rolar ainda.